Como baixar o aplicativo Par de Seguro no Smartphone e Android? Vá à loja Apple ou Google Play no seu dispositivo e procure Safe Delivery App. Esta aplicação é uma solução de saúde móvel para profissionais de saúde com ocupação na área obstétrica e neonatal. Baixe o aplicativo e permita que envie notificações para receber lembretes, questões obstétricas e neonatais motivadoras e as últimas atualizações. Escolha a sua versão linguística desejada na lista de versões globais e nacionais. Se escolher a versão principal em inglês, pode optar por descarregar com vídeos imediatamente ou mais tarde, se tiver problemas com a conectividade. Com o aplicativo Safe Delivery, poderá melhorar os seus conhecimentos obstétricos e neonatais, competências e gestão de complicações. Terá sempre disponível as últimas atualizações sobre diretrizes clínicas e uma lista abrangente de medicamentos, mesmo quando estiver offline. Faça um teste dos seus conhecimentos nos questionários MyLearning e torne-se um campeão do aplicativo Safe Delivery com um certificado. Aceite os termos de utilização e continue o inquérito de base anónimo enquanto for descarregando a aplicação. Por favor, ajude-nos a melhorar a nossa solução de saúde móvel respondendo às seguintes perguntas e escolha o país de onde vem. Descarga completa. Comece a utilizar o aplicativo Safe Delivery. O módulo de Parto Normal e Nascimento é o mais recente nas nossas versões globais e foi feito um reajuste em relação à reanimação neonatal. Ao pressionar Aprender Mais, será guiado para o módulo de Parto Normal e Nascimento. Ao sair deste módulo, irá chegar na primeira página da aplicação que introduz todos os módulos com informações sobre como realizar cuidados básicos de emergência e neonatais. Pode também encontrar um módulo adicional sobre a MGF na versão etíope. Para mais informações sobre o conteúdo, veja o nosso vídeo de introdução que lhe levará a todas as funcionalidades da aplicação. Agora que instalou com sucesso o aplicativo Safe Delivery no seu dispositivo, terá todo o conteúdo disponível, mesmo estando offline, em qualquer altura, em qualquer lugar. Pode ser utilizado no trabalho como auxiliar de trabalho para situações de emergência, em escolas de obstetrícia ou como auxiliar de mentoria ou ensino para formação baseada em competências. Esperamos que o aplicativo Safe Delivery seja útil no seu trabalho com a saúde materna e neonatal. Desfrute!